Os senhores tiveram a oportunidade de ver, já chegou até a Recife. É uma corretiva composta por familiares e eles vão receber agora uma apresentação sobre tudo o que está sendo feito nas buscas, na preparação para os resgates, recolhimento de material, de modo que tenham conhecimento do que foi feito, do que será feito daqui para frente. E iremos responder a quaisquer perguntas que eles fizerem para que não fique nenhuma dúvida sobre o que está sendo feito e o que eles podem contar com a Força Aérea e com a Marinha, nesse trabalho conjunto que estamos fazendo de resgate, que hoje já fica muito pouco provável, de vítimas, mas principalmente começamos a fazer a recuperação de materiais que possam fazer parte da aeronave e que auxiliem na investigação dessa coisa. E esse será o padrão que nós vamos fabricar, aeronaves fazendo reconhecimento visual, em seguida direcionando os navios da Marinha. Temos ainda outros navios que estão subindo para a área e aumentando cada vez mais a possibilidade de fazer o recolhimento de material. Então é esse o planejamento que nós estamos fazendo e após a reunião com os familiares, quando eles descerem, será liberado para que a imprensa possa conversar com eles e fazer as perguntas que ajudarem adequadas, para que eles também transmitam o que eles viram e o que eles sentiram em relação a esse trabalho que está sendo realizado. Alguma novidade ontem à noite, essa madrugada, agora que amanhã? Não, nada. A meteorologia da área está bastante prejudicada, inclusive o voo do R-99 que foi lançado, mas mesmo para informações radares ainda prejudicada pela meteorologia. Independente da meteorologia, nós escolhemos as áreas onde a visibilidade é um pouco melhor e colocamos as aeronaves nessas áreas. Então temos hoje mais cinco áreas previstas para ser feito o voo de reconhecimento e esse voo já está acontecendo. E uma das aeronaves que já fez o voo pela manhã e pousou aqui, nós trouxemos o piloto para poder conversar com os familiares, para mostrar para eles como é essa missão de busca, tendo em vista a dificuldade de nós colocarmos a bordo de uma aeronave um familiar para que ele pudesse acompanhar. Esse avião possui um radar de abertura sintética, que é um equipamento que poucos países no mundo possuem. E hoje o Brasil possui esse equipamento, operado pela Força Aérea Brasileira, que é um grande diferencial em termos de equipamento. E onde funciona esse radar? Como ele funciona? O radar funciona como um radar comum, porém esse simula uma antena muito grande, um radar de abertura sintética. Ele é a única aeronave que tem esse tipo de radar no Brasil? A aeronave militar, esse é o único equipamento que possui esse tipo de radar. E essa aeronave, ela consegue voar abaixo? Qual a altitude dela? Ou ainda fica muito distante dos objetos, por exemplo? Na missão, nós estamos operando em uma altura de aproximadamente 10 quilômetros. Então, o nosso diferencial realmente é o radar de abertura sintética. A partir de hoje, a Marinha e a Força Aérea elaborarão notas conjuntas à imprensa. Então, a nota será conjunta e sob a responsabilidade do Centro de Comunicação Social da Marinha e do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Estamos todos juntos nessa tarefa difícil. A Marinha, a Força Aérea e o Armadas fazendo o melhor que podem para tentar saber alguma coisa a mais a respeito. E junto com os senhores também da imprensa. A Marinha, a Força Aérea e a Força Aérea e a Força Aérea e a Força Aérea.